Bom dia turminha, tudo bem? Vamos lá, vamos começar. Bom meus amores, vamos iniciar nossa aula estudando história. Então, livro 3, pegue o seu livro, o seu estojo, vamos nos organizar e se concentrar, tá bom? Então, nos dedicar às nossas aulas. 220 é a página, tá? O trabalho remunerado, o que significa trabalho remunerado? Olha só, acompanhe sempre o texto, tá? Pega o marcadorzinho, vai acompanhando a leitura com a prof. Por que a maioria das pessoas, a partir da idade adulta, estão preocupadas em encontrar um emprego? Qual é o objetivo de ter uma profissão? Algumas pessoas escolhem uma profissão porque gostam e se sentem felizes trabalhando nela. Além disso, os adultos trabalham para receber um pagamento, ou seja, um salário, né? Para poder consumir o que gosta, fazer o que gosta, é preciso, né? De um valor, tá certo? E isso será possível quando a gente trabalha, de forma o que? Remunerada, em troca de um salário, né? Como a gente consegue ver aqui na imagem, ó, o rapaz aqui super contente, né? Trabalhando e assim recebendo em troca do seu trabalho um salário, né? Um valor em dinheiro. Então, o salário é o pagamento de determinada quantia em dinheiro a uma pessoa que realizou algum trabalho. O trabalho remunerado com dinheiro é relativamente recente na história da humanidade. Na Roma Antiga, por exemplo, os soldados romanos recebiam o sal como pagamento. Por que, professora, sal? Naquela época, lá muito antes, os soldados romanos na Roma, acredito eu, né? Que o sal era super valorizado na época. Então, o pagamento era com sal. Daí, né? Se origina a palavra salário. Naquela época, o sal tinha grande valor e podia ser trocado por qualquer produto. Aí nós vemos aqui, né? A soma, o trabalho. Aqui o trabalho também é professora. Mão na massa. Vá até a página 43 de material de apoio, recorta a imagem do profissional e cole no local que indica a profissão dele. Então, 43 de material de apoio é logo a primeira página, tá bom? Do material de apoio de história de vocês, tá? Vocês vão recortar bem bonito e colar no quadro que indica a profissão. Padeiro, professora, caixa de mercado, mecânico, cientista e policial. Depois que vocês recortarem e colarem, volta aqui comigo. Aí nós vamos agora para o trabalho industrial, na página 221. O que é esse trabalho na indústria? O mundo do trabalho passou por transformações ao longo da história. Diversos produtos que são necessários no nosso dia a dia e são produzidos atualmente pelas máquinas na indústria, precisavam ser feitos de forma artesanal no passado. É, antes dessas mercadorias, né? Produtos chegarem até nós, ao nosso consumo, às nossas casas. Antigamente, quando não existia fábrica, indústria, era feito à mão, artesanalmente, né? Aí o tempo foi passando, as necessidades, né? Foram aumentando. Aí foi surgindo fábricas, indústrias, para que tornasse, né? Melhor, mais fácil, mais produtivo o trabalho na indústria. Observe ao lado a imagem de um sapateiro produzindo sapatos sem o uso de máquinas. Ele utiliza suas ferramentas e seus talentos e seu talento na produção. É essa imagem aqui ao lado, ó. Uma imagem bem antiga, onde ele fazendo todo o passo a passo manualmente, sem o uso de máquinas, né? Atualmente, a maioria dos sapatos é confeccionados em fábricas, com a utilização de máquinas. O processo de criação de um sapato foi dividido em etapas. Existe alguma pessoa que corta os moldes, a outra que os costura, outra que cola o solado. Então, assim, nas fábricas há todo um passo a passo e cada passo a passo é uma pessoa fazendo, né? Ou mais de uma. Muito diferente de antigamente. Como nessa imagem aqui, ó. A indústria, né? Vários sapatos, máquinas, muitas dessas, né? Uma pessoa apenas atuando, onde a máquina faz quase todo o processo. Essa transformação do mundo do trabalho demorou muitos anos para acontecer. Pode-se dizer que começou na Inglaterra, né? No outro país em seu nosso. Aproximadamente 300 anos. Faz muito tempo, né? Naquela época, alguns inventores começaram a criar máquinas grandes, capazes de produzir algumas mercadorias muito mais rápido e em maior quantidade. Aí no nosso mão na massa, ó. Observe os desenhos a seguir. Marque um ou dois nos quadros, diferenciando as ferramentas utilizadas para cada tipo de trabalho. Um, objetos utilizados em trabalhos manuais e dois, objetos utilizados em trabalhos industriais. Então, vamos lá, né? Na imagem da letrinha A. Pro que vai ajudar vocês, né? Nós vemos aí a máquina. Então, a máquina é um objeto industrial ou manual? Tá, professora? Essa tá muito fácil. É um objeto industrial, né? Na indústria que usa máquinas. Então, vocês vão colocar aí o número dois. O pincel. Já viram aí alguém usando o pincel? Precisa de máquina para fazer isso? Não, né? Então, é um trabalho manual no uso do pincel. Então, o número um. O martelo. Também quem usa, né? É manual, não é industrial. Então, o número um também, manual. Braço mecânico. Já tá dizendo o nome, né, gente? Então, vai aqui o número dois, né? O trabalho industrial que usa esse braço mecânico. O serrote, manual. E o painel de controle? É em trabalhos industriais, tá bom? Então, na nossa próxima página. Deixa a professora só ver aqui. Que o texto não apareceu, mas não tem problema, tá, gente? Apareceu as nossas imagens. Aí eu vou ler do meu livro e você acompanha no seu, tá? É trabalho e tempo, tá? Com o desenvolvimento da tecnologia, surgiram fábricas, né? Hoje, a maioria dos produtos que compramos é produzida por grandes máquinas. Com a criação das primeiras fábricas, os trabalhadores passaram a ter horários fixos de trabalho. Muitas vezes controlados pelos registros de ponto. É o que acontece com a profe, quando vai trabalhar. Com essa primeira imagem aqui, ó. Mostra esse registro de ponto, tá? Ele vai indicar o seu horário de chegada, o seu horário de saída. Atualmente, dependendo da profissão, as pessoas trabalham em média 8 horas por dia, tendo um dia de descanso por semana. Em alguns lugares, como os hospitais, médicos e enfermeiros e enfermeiras, trabalham 12 horas por dia. No Brasil, os trabalhadores também têm direito a 30 dias de férias por ano. Até você, como estudante, tem direito a férias, não é verdade? Aí nós vemos aqui o trabalho de enfermeiros, né? E aqui o momento de lazer, quando estamos de férias, né? Para descansar, passar mais tempo com as famílias. Aí nós temos, gente, com a lupa na mão. Esse, com a lupa na mão, tá? Diz o seguinte. Como será que é organizada a agenda de um trabalhador? Vá até a página do 45 do material de apoio e preencha uma página de agenda. Para isso, entreviste um trabalhador. Preencha outra página de agenda com seus horários. Então, olha só, deixa eu passar pra cá, tá? Aí aqui, assim, ó. Na página do material de apoio, na página 45. É na próxima página do que a gente usou. Vocês vão ver duas páginas do material de apoio. Duas páginas não, gente. Duas agendas, tá? Aqui, a agenda semanal e a minha agenda semanal. Nesta primeira agenda aqui, ó, você vai entrevistar alguém, né? E vocês vão colocar o nome, a profissão e os seus horários de trabalho. Tá bom? Ok? E vocês vão fazer isso nas duas agendas, tá, gente? Preencher essa agenda, tá? Aí na próxima página, depois que vocês fizerem a entrevista, ou fazer um outro momento com a mamãe, com o papai. Aí vocês vão para a próxima página. Aí nós temos na próxima página, né? Tecnologia no dia a dia. Vimos que ao longo do tempo, as pessoas desenvolveram conhecimento. Com mais conhecimento, desenvolveram mais tecnologia. Com mais tecnologia, construíram equipamentos e auxiliar no trabalho. Atualmente, a tecnologia digital está presente na vida da maioria das pessoas. Computadores, celulares e tablets são equipamentos comuns, principalmente para quem mora nas cidades. Há alguns anos, para pedir um táxi, era preciso andar até um ponto específico ou telefonar para uma central de atendimento. Hoje, aplicativos de celular facilitam o uso desse meio de transporte. Os aplicativos mostram onde o taxista está localizado, quanto tempo ele vai demorar para chegar até o passageiro e o valor do trajeto. É possível ainda acompanhar todo o trajeto. Vejam como a tecnologia, gente, ela veio crescendo e se tornando essencial na vida de muitas pessoas. Com a lupa na mão. Pergunta a um adulto que utilize um aparelho celular se ele já usou algum aplicativo de serviços. Aí vocês vão anotar na linha abaixo qual foi o aplicativo que ele respondeu, tá? Bem simples, né? Aí, na nossa próxima página, nós temos umas questões, né? Aqui vem o táxi e o aplicativo, ó, indicando onde, quando, qual o trajeto, qual o valor. Tudo para facilitar a vida das pessoas. Aí nós temos o nosso mão na massa, que diz assim. Todos os trabalhos utilizam tecnologias para serem realizados. Sobre o uso de tecnologias digitais, responda a questão. Cite dois exemplos de trabalho que utilizam tecnologia digital. Tá bom? Olha só uma dica que utiliza a tecnologia digital. Mas aí vão pensando, tá? B. Você conhece alguém que utiliza tecnologia digital no trabalho? Escreva o nome dessa pessoa e o trabalho que ela realiza. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode perguntar para alguém da família, tá? E C. Desenhe uma pessoa usando tecnologia digital em seu trabalho. Aí nasceu, você vai desenhar. Ok, meus amores? Aí, olha só. Para a gente finalizar a nossa aula, lá na ficha de atividades de história, vocês vão ter a primeira ficha de história e a segunda ficha. Essas duas fichas, elas serão avaliativas. Então, vocês vão realizá-las, tá? Depois que vocês realizar, escrevendo o nome, a data, tudo caprichado, páginas 117, 118 e a segunda ficha é a páginas 119 e 120, tá? Quando terminar de realizar essa tarefa, guarda junto com as demais, pois elas vão ser trazidas para mim, tá? Enviadas para mim, pois valerão nota, tá? De 0 a 10. Ok, meus amores? Qualquer dúvida, estarei à disposição, tá? Beijos para vocês. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.